Mais de 4 mil pessoas escolheram os novos membros do Conselho Tutelar de Rio Claro. A eleição aconteceu no domingo e de forma simultânea em todo o país. Aqui foram 29 candidatos e o resultado foi o seguinte. Foram eleitos Simone Serri, Leonardo Manuel Alves, Cacilda Regina Litoldo, Wagner Bottezelli e Simone Alice da Silva Fávaro. Os suplentes são Rafael Gustavo de Almeida, Miralva Leite de Almeida, Viviane Oelmeyer Alves Reginato, Ivanil de Rocha da Silva e Elaine Cristina de Lima da Silva. Os eleitos devem atuar no Conselho Tutelar a partir de 2016 e terão mandato de 4 anos. A Secretaria de Assistência Social está com inscrições de oficina de pintura em vasos de cerâmica. Até dia 22 de outubro isso. Uma oportunidade não só de aprender, mas também a ideia é gerar renda para as famílias. A cada pincelada surge uma nova artista. A minha ideia é que eu quero fazer uma peça para me pôr no centro da minha mesa. Eu quero pôr alguma coisa. Mas está toda branca agora, né? Como você quer deixar? Ah, eu quero fazer tipo assim um girassol. Quero fazer ela para ficar bem bonita. Não pense que essas mulheres já têm prática na atividade. A maioria vive a primeira experiência. O objetivo é aprender a arte, mas vai muito além. Pintura, crochê, tricô, bordado. Eu gosto muito dessa área. Eu acho que é uma terapia, né? É muito gostoso. A oficina de pintura em vasos de cerâmica, realizada pela Secretaria de Assistência Social, é oferecida de graça à população. É uma das atividades ligadas à obra financiada pelo governo federal, Anel Viário, pavimentação do Anel Viário Cidade Judiciária. Toda obra pública que está sendo construída, que tem a drenagem, a contrapartida do município é realizar essas ações socioambientais de mobilização. Antônia participa do segundo curso. O primeiro foi de gastronomia. Também faz parte da gastronomia, também para arrumar a mesa, né? Também arrumar o jaidinho, a sala. A gente que é dona de casa gosta, né? Está aprendendo, é mais uma profissão. Um ganho, meio, vai que ganha dinheiro também. As alunas vão contar com seis aulas ministradas pela arte educadora Jeanne Brochini. Após a finalização do curso, as obras farão parte de uma exposição. E a professora dá a dica para quem quer se destacar. E vontade de aprender, né? Gostar de mexer com tinta. Tem que ter alguma habilidade antes? Como que é? Não, é até bom que não tenha, porque aí a gente vai do começo explicando noções de tinta, né? Sobre a cerâmica, o que dá para aplicar, que tipo de tinta dá para aplicar. Bom, eu confesso que também não tenho nenhuma habilidade com pintura. Mas já que a professora disse que é possível, eu também quero tentar. Bom, está aí a minha primeira obra, né? E eu estou ao lado da professora. Professora, qual que é a minha nota, levando em consideração que eu não tinha experiência e que foi em pouco tempo? Ah, nota 10. Está muito bom. Hora do Direito do Trabalhador. Doutor, aqui comigo o doutor Jouberto Urola. Tudo bem, doutor? Graças a Deus, Paulo. Tudo bem? Tudo jóia. As perguntas chegando aqui, você pode mandar a sua 2111 7000. Doutor, responde aqui para a gente. A Elaine, do bairro Santo Elis, ela faz a seguinte pergunta. Se filho, filho, de militar, quando o pai falece, não perde a pensão, mesmo sendo maior de idade? É, o filho não fica com a pensão. Não. Mas a filha, mulher, sexo feminino, esta se não casar, enquanto não casar, continua recebendo a pensão. Está para acabar isso, mas atualmente a filha, mulher, claro, de militar, solteira, não perde a pensão. Isso é uma exceção, né? Porque, de maneira geral, a lei prevê 21 anos para a mulher, a filha, perde a pensão. Filha ou filho, sim, sim. A única exceção, em termos de INSS, é se for doente, né? Se tiver algum problema grave. Mas, caso contrário, 21 anos termina com a pensão. Mas, no caso dos militares, as mulheres solteiras continuam recebendo. É, vitalício, né? Vamos lá. Agora, o Antônio, doutor, aqui, da Mãe Preta, pergunta o seguinte, ganhou uma ação trabalhista, porém, a empresa recorreu. Quanto tempo demora para o juiz resolver ele ter um prazo ou isso depende? É meio aleatório. É, não tem prazo fixado. Fixado não, né? Então, o que que acontece? Se for uma causa trabalhista, né? Aqui, de Rio Claro, que vai para o Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, então, a gente fala que é um ano. Só que, quando sair o resultado em Campinas, também cabe recurso e poderá o processo vir para Brasília. Aí, demora bem mais, não é? Mas, esse recurso, chamado ordinário, da vara do trabalho de Rio Claro para o Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, um ano. Como que funciona essa questão do acordo, doutor? A gente ouve muita gente, às vezes, tem todo aquele processo, calhamaço de papel, vai para a audiência, dá cinco minutos e sai todo mundo. Existe hoje uma tendência maior dos acordos acontecerem para evitar transtornos? Olha, o acordo, quando eu comecei a divulgar, isso faz tempo, né? O acordo era uma coisa que, de cada dez processos, oito terminavam em acordo, né? Entrava com o processo hoje, marcava a audiência daqui a um mês e já encerrava, acabou, pronto. Então, atualmente, isso depois foi diminuindo, foi parando os acordos. E, atualmente, o Tribunal tem feito muito esforço no sentido de incentivar advogados, juízes, as partes, a que cheguem a um acordo. Então, a tendência atual é de aumentar o número de acordos. E isso desafoga a justiça e resolve, né? Promove a parte social. É, resolve com mais agilidade. Está aí a dica, Antônio, de repente, um acordo aí, às vezes, a empresa procura uma saída melhor, às vezes. Sempre é melhor. O acordo sempre é melhor para todos. Reclamante, reclamado e justiça. Às vezes, um mau acordo é melhor do que uma boa briga, né? É, uma boa demanda, não. Um acordo é melhor. Então, está certo. Doutor, muito obrigado pela participação mais uma vez. Até terça, Paulo. Até. Veja a seguir. Atividade marca a comemoração dos 10 anos da Claretiana FM. E não podia ser mais relaxante, né? Daqui a pouco.